Também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para como os outros, varão com varão, cometendo torpes e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. E assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, por sua vez, os entregou a um sentimento depravado, para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda injustiça, malícia, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade. Sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ou pais. 1. Nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, sem misericórdia. 2. Os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam. 2. Romanos 2 Portanto, és inexcusável, ó homem, qualquer que sejas, quando julgas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas ao outro. Pois, quando julgas, praticas o mesmo. 3. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que tais coisas praticam. 4. E tu, ó homem, que julgas os que praticam tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus. 5. Ou desprezas tuas riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te conduz ao arrepente. 6. Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, em tesouras irão para ti no dia do irei da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. 7. A saber, a vida eterna é que, com perseverança em favor do bem, procuram glória e honra e incorrupção, mas irem indignação aos que são contenciosos e desobedientes à iniquidade. 8. Tribulação e angústia sobre a alma de todo homem que pratica o mal, primeiramente do judeu e também do grego. 9. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. 9. A gente tem que ter certeza, pois para com Deus não há acepção de pessoas, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão justos. 10. Pois não são justos diante de Deus os que só ouvem a lei, mas serão justificados os que praticam a lei, porque, quando os gentios, que não têm lei, fazem por natureza as coisas da lei, eles, embora não tendo lei, para si mesmos são lei. 11. Pois mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. 12. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Cristo Jesus, segundo o meu evangelho, mas se tu és chamado judeu, e repousas da lei, e te glorias em Deus, e conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, e confias que há guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, e teórico, conhecimento das palavras e das escrituras sagradas, e crianças, que tens na lei a forma da ciência e da verdade. 1. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo. 2. Tu, que pregas que não se deve furtar, furtas. 2. Tu, que dizes que não se deve cometer adultério, adulteras. 3. Tu, que abominas os ídolos, roubas os templos. 3. Tu, que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. 4. Assim, pois, por vossa causa, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, como está escrito. 5. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei. 5. A tua circuncisão tem se tornado em circuncisão. 6. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão. 6. E a incircuncisão que por natureza o é, se cumpre a lei, julgará-te que com a letra I a circuncisão é transgressor da lei. 7. Porque não é judeu que o é exteriormente, nem é circuncisão que o é exteriormente na carne, mas é judeu aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração, no espírito, e não na letra, cujo louvor não para o bem dos olhos. 7. Romanos 3. Que vantagem, pois, tendo judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? 8. Muita, em todo sentido, primeiramente, porque lhe foram confiados os oráculos de Deus. 9. Pois que, se alguns foram infiéis, porventura sua infidelidade para a fidelidade de Deus, de modo nenhum, antes seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. 9. E, se a nossa injustiça prova a justiça de Deus, que diremos, acaso Deus, que castiga com ira, é injusto, falo como homem, de modo, do contrário, como julgará Deus o mundo. 10. Mas, se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para sua glória, por que sou eu ainda julgado como pecador? 11. E por que não dizemos, façamos o mal para que venha o bem ponto de interrogação, como alguns caluniosamente afirmam que dizemos, a condenação dos quais é justa? 11. Pois que, somos melhores do que eles, de maneira nenhuma, pois já demonstramos que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. 12. Como está escrito, não há justo, nem sequer um. 12. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. 13. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. 13. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. 14. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam ingenuosamente. 15. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios. 15. A sua boca está cheia de maldição e amargura. 16. Os seus pés são ligeiros para derrubar sangue. 17. Nos seus caminhos há destruição e miséria. 18. E não conheceram o caminho da paz. 18. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. 19. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei diz. 19. Para que se calhe toda a boca e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. 20. Porquanto pelas obras da lei nenhum homem será justificado diante dele, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. 21. Mas agora, sem lei, 20. Porque é o que eu estou aprendendo a fazer. 21. Eu sou profissional. 21. Isto é a justiça de Deus. 22. Eu sou um soprador de saxofone profissional. 22. Eu estou mentindo. 22. Eu não posso mentir para vocês. 22. É igual eu estou falando para vocês e que eu falo para vocês. 22. E muitas das coisas que eu faço em minha vida, eu não estou com Deus, galera. 22. Eu mostro para vocês que é de Deus que eu busco as coisas. 23. Eu tento mostrar para vocês que tem primeiro lugar que eu falo para a sua justiça por ter ele na sua paciência. 23. Eu sou essa pessoa. 24. Eu fico aceitando para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. 24. Onde está logo a justiça profissional. 24. Foi excluída. 24. Por que lei? 24. Se eu puder tocar para Deus, é o suficiente para mim. 25. Não, mas pela lei da fé. 25. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. 26. Não é tão bem do Jesus. 26. Não é tão bem do Jesus. 27. Não é tão bem do Jesus. 27. Não é tão bem do Jesus. Porém, ao que não trabalha, nós queremos ter que justiça e vida, a sua fé é encontrada como justiça. Assim também dá vida clara, bem-aventurado homem a quem Deus atribuiu justiça, são as obras de sempre. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são benoadas e com seus pecados são cobertos. Bem-aventurado homem, o Senhor não lhe dará o pecado. Bem-aventurado homem, o Senhor não lhe dará o pecado. O Senhor não lhe dará o pecado, o Senhor não lhe dará o pecado, o Senhor não lhe dará o pecado. O Senhor ainda não era circuncidado para que fosse pai de todos os que creem, estando eles na circuncisão, a fim de que a justiça lhe seja imputada. Bem-aventurado homem, o Senhor não lhe dará o pecado. Amém. 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 Mas também por causa de nós a quem há de ser imputado, a nós que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transcrições e ressuscitado para a nossa justiça. O Papa falou que quem é feito aí, que está escrito nas Escrituras Sagradas, quem adora a imagem, que está nas Escrituras Sagradas, não herdarão reis do Senhor, não recebem o Deus de pedra de vocês. Por quem obtivemos também nosso acesso pela fé e esta graça, na qual estamos vivos, e glóriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também glóriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. Essa é a experiência, e a experiência é a experiência, e a esperança não desaponta. Porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelos mortos, sabe o que nos foi dado? Pois, como é que éramos fracos, Cristo morreu assim, por Deus em mim. Porque dificilmente haverá quem morreram justo, pois poderá ser que pelo homem burro e isso também nos morreu. Mas Deus dá provas, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós, logo muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, e os céus por eles são os negros, porque se nós, não éramos nem nós, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, e não somente isso, mas também nos clamaríamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora temos recebido a reconciliação, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram, porque antes da lei já estava o pecado no mundo, mas onde não há lei, o pecado não é levado em conta, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir, mas não é assim o dom gratuito como ofensa, porque, se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus, e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, abundou para muitos, também não é assim o dom como ofensa, que veio por um só que pico, O juízo veio, na verdade, de uma só ofensa para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação, porque, se pela ofensa de um só, a morte veio a reinar por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação em vida, porque, assim como pela desobediência de um só homem muitos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de muitos serão constituídos justos, sobreveio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas, onde o pecado abundou, superabundou a graça. E, para que, assim como o pecado veio a reinar na morte, assim também viesse a reinar a graça pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nós. Romanos 6 Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que abunde a graça, de modo nenhum nós, que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele. Ou, por ventura, ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi sucedido, e que desinvolvamos pela glória do Pai, assim andemos nós também na verdade de vida. Porque, se temos sido unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente, também os seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, de o nosso homem velho, eu não sou pastor, eu não sou funcionário, eu não sou profeta, a fim de não servirmos mais ao pecado, pois quem está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, tendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre mais, a morte não mais tem domínio sobre Ele. Pois, quanto a ter morrido, o verbo se fez, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecer-te às suas concupiscências, nem tão pouco apresenteis os vossos mentes. E que João Batista nasceu primeiro. E que João Batista começou a batizar no Rio Jordão e viveu de gafanhotos e do puro mel do deserto. Então, quando ele batizou Cristo Jesus, ele virou para Jesus e falou para a multidão que estava do lado, eis o cordeiro que tirais o pecado do mundo e que falou para Deus que não era digno de exatar tuas sandálias. É esse Jesus que eu apresento para vocês. Se vocês aceitarem ele como o salvador de vocês, tudo o que vocês buscar com ele, buscar com Deus, vocês alcançarem. Eu tenho vencido na minha vida um dia de cada vez. Hoje foi mais um dia. Sexta-feira eu liguei para o Locksmith, galera, para vocês terem uma ideia. Como é que o diabo tenta me tirar do sério? Para me excomungar, xingar, brigar com essa confusão. Eu já liguei para todo mundo que eu tinha que tomar as providências. Liguei para a polícia de Sanevil. Liguei para o Salvin7, um canal de televisão. Liguei até para o Jornal Brasilian Times para alertar a comunidade brasileira que esse Locksmith, que fala que programa as chaves do seu carro, que fala que vai fazer o serviço, eles mandam uns árabes aqui de Sanevil, eles mandam uns árabes que não sabem o que está fazendo, que desprogramam o seu carro para te roubar o máximo. E aí você liga de novo para reclamar com o Locksmith, eles falam que o técnico não é deles. Se não é de vocês, de quem que é? Veio do vento? Se o número de telefone que a gente liga, fica registrado. Aí quando a gente liga para a polícia, eles não podem fazer nada. E essas pessoas ainda ameaçam a gente. Eu entreguei tudo na mão de Deus. Falei, senhor, seja feita a sua vontade. Aí passou sexta, sábado, domingo, segunda, que era feriado. Na terça-feira eu mandei o carro para o Zila, que já me fez eu gastar lá com uma bateria, já me fez eu gastar com uma outra chave. Já agora, hoje eu liguei para lá de novo, eles falaram que tem uma peça eletrônica, que eles pediram que vai chegar amanhã. Já é quinta-feira, fazendo sete dias, que eu estou sem meu carro, que eu estou sem minha condução. Eu não tenho condições para ir no supermercado fazer compra, para comprar nem sequer um leite para mim. Eu não tenho condições e a condição de lavar minha roupa, a roupa de cama que precisa ser lavada, pelo menos uma vez por semana. Eu não tenho essas condições porque eu estou sem meu carro. Eu não tenho condições de estar fazendo as coisas, pelo problema que eu trago no meu coração também, galera. Eu não aguento fazer muita coisa, mas eu peço a Deus que me ajude. E peço a Deus que abençoe todos vocês que tentam me prejudicar. Eu peço a Deus que abençoe todos vocês, até esse árabe, que começou, quando ele começou a conversar, quando ele veio, me tratou como senhor, me tratou como uma pessoa que estava pagando para ele fazer o trabalho. Na hora que ele começou a conversar árabe, eu não entendi nada do que ele quis dizer, mas ele desprogramou o meu carro e não voltou mais. E quando vocês ligarem para o Locksmith, se essa pessoa ligar para você no telefone, 617-710-2606 é esse árabe que destruiu o meu carro. Eu não sei o nome. Ele é cheio de tatuagens, tem uma coroa desenhada no dedo. Cuidado com ele. E não são boas, gente. Eles não têm coração. Essas pessoas têm coragem de colocar bomba no corpo e se explodir. E são terroristas. Cuidado com essas pessoas. O Locksmith. Cuidado com esse Locksmith de Samyville. Cuidado com ele, porque eles podem estar mandando as pessoas fazer cópia da chave da sua casa e eles estão fazendo cópia dobrada, triplicada e entrando na sua casa e roubando, antes de ir assaltando. Cuidado com o Locksmith. De Samyville, principalmente. A polícia não faz nada. Liguei para a polícia, não fizeram nada. Para quem que eu tenho que ligar? Eu tenho que ficar no prejuízo, porque eu liguei até para o Selva 7, no telefone 617-367-7777. Também não resolve nada. Eles não resolvem. Eles resolvem para pessoas que são nativas. mas, para a gente, eles não resolvem. Quando eles veem que tem um assento na história, eles não procuram ajudar. Eu já sofri do coração, eu tenho pontes safenas, eu estou falando a verdade, mas eu entreguei nas mãos de Deus. Depois que eu procurei todas as providências que eu podia tomar, eu entreguei na mão de Deus. No primeiro lugar, eu sempre entrego minhas coisas na mão de Deus. Agora eu vou para o joelho e vou agradecer a Deus, igual eu tenho feito. E se vocês fizerem o mesmo, pode ter certeza que a recompensa de vocês será tropicada lá no céu. Deus seja com vocês. Acredite, se vocês aceitarem, antes de vocês fechar os olhos de vocês, Jesus Cristo como seu Deus, como Filho de Deus, que está lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus seu unigênito Filho para aquele que nele crê, não pereça e que tenha a vida eterna. Então acredita nesse Deus e fica na paz do Senhor. Fica com Deus. Fica com Deus.